Olá, meu nome é Silvio Gomes e sou designer gráfico há mais de 20 anos. E durante todo esse tempo eu tenho utilizado a suíte gráfica CorelDRAW como minha principal ferramenta de trabalho, desde a sua versão 3, seja na execução de um simples cartão de visita, como também na confecção de livros, jornais e revistas. A suíte gráfica CorelDRAW é bastante conhecida pela sua capacidade em lidar com desenhos vetoriais, mas o que algumas pessoas ainda desconhecem são as habilidades do CorelDRAW em lidar com textos, tanto na forma artística como na forma parágrafo, os quais são muito importantes na hora de se executar trabalhos com textos longos, como por exemplo na confecção de um jornal. Neste vídeo eu vou demonstrar a você os principais recursos do CorelDRAW em lidar com texto, tanto na forma artística como na forma parágrafo. Evidentemente o CorelDRAW oferece muito mais, porém como o nosso tempo é curto, eu vou focar a atenção apenas naquilo que é mais importante e que permita você fazer um trabalho com apresentação profissional. Vamos começar? Antes de iniciar, um esclarecimento. Durante a minha apresentação irão surgir na tela alguns ícones como esse aqui, o F8, no qual ele representa o atalho para a ferramenta texto. Assim como podem surgir combinações de teclas, CTRL, Q para converter para curvas, bem como algumas ações específicas do mouse, quando eu dou um simples clique esquerdo, um simples clique direito, ou quando o clique é duplo, tanto na esquerda como usando o botão direito do mouse. Ok? Ok? Ok. Ok. Quando você instalar a suíte gráfica CorelDRAW X7, ele estabelece como fonte padrão a fonte Arial no corpo 24. Você pode ver aqui, Arial corpo 24. Se por algum motivo você não gostar ou precisar trocar a fonte padrão, isso é muito simples. Sem ter nada selecionado, você vai no menu Janela, Barra de Ferramentas e opção Texto. Nesta barra, você troca a fonte escolhendo qual preferir. Por exemplo, Calibri. Seleciona a opção Texto Artístico e dá OK. Agora, vamos mudar o corpo. Se nós estávamos com o corpo 24, vamos mudar para o corpo 36. Mesma coisa. Seleciona Texto Artístico e dá OK. A partir de agora, quando você digitar qualquer texto, fonte alterada, ela passa a ser por padrão a Calibri 36 conforme você alterou. Para manter isso fixo, é simples também. Vá em Ferramentas e salvar configurações como padrão. Para reverter a ação, o processo é o mesmo. Assim como se você preferir alterar também o texto parágrafo. Só que nesse caso, ao invés de selecionar a opção Texto Artístico, você vai selecionar a opção Texto Parágrafo. OK? O modo mais simples de você fazer texto no CorelDRAW é usando o modo artístico. Para isso, você vem nesse ícone que tem a letra A, ferramenta Texto, o atalho é F8. Você clica na sua área de trabalho e digita diretamente. Para fazer edição de texto, você tem várias opções. A que está mais à mostra é justamente aqui, na caixa de diálogo flutuante da relação de fontes, na qual você pode alterar a fonte que desejar. Vamos colocar aqui no caso Garamon Normal. OK? Depois você ainda tem aqui as opções de negrito, italic, sublinhado e os alinhamentos. À esquerda, centralizada, direita, justificação total. Enfim, uma barra quase completa. Principalmente para aquelas edições mais rápidas. Mas há ainda uma outra opção que você pode ver aqui em Janela, Barra de Ferramentas, Texto. E da mesma forma, você tem a relação de fontes, a relação de tamanho e as opções de edição. Porém, a forma mais completa de você lidar com o texto é usando a janela de encaixe com as propriedades do objeto. Você vai em Janela, Janela de Encaixe, Propriedades do Objeto. O atalho é Alt Enter. Pronto. Observe que, ao clicar no texto, a caixa já vai mostrar tudo que se relaciona ao seu texto. Vou clicar nessa fonte aqui. Arial, Corpo 24, Preto, está sem preenchimento. Mais opções aqui para baixo. Quando for do alinhamento, eu quero centralizado, ele automaticamente centraliza. Vou mudar a cor desse texto para vermelho. Veja que ele já alterou aqui diretamente. Agora eu vou mudar para ver aqui. E quando o texto é no modo parágrafo, ele vai te dar ainda mais opções. Recuo, entrelinhamento, espacejamento de fonte, de palavras. Ok? Isso é bastante simples e intuitivo. É só você explorar. Como o foco principal deste tutorial não é essas formatações simples, eu vou pular essa parte e ir para o que mais interessa. Para você fazer edições especiais usando o modo artístico do CorelDRAW, vou lhe mostrar algumas opções. Por exemplo, fazer o texto na posição vertical. Você vai na ferramenta texto e digita normalmente. Texto vertical. Selecione o texto e pressione Ctrl ponto. Para voltar para a posição normal, Ctrl vírgula. Ctrl ponto. Ctrl ponto vertical. Ctrl vírgula. Posição normal. Outra opção interessante é quando você precisa aplicar o texto num caminho irregular. Como neste exemplo aqui de uma linha sinuosa. Você seleciona o texto, vai em texto, ajustar texto ao caminho. Observe que o cursor muda para uma seta diferente. Você aponta a seta para a linha onde vai aplicar o texto e clica. E o texto continua editável da mesma forma. Você pode alterar o tamanho por aqui, pela caixa de tamanho de fontes, ou arrastando até ajustar no comprimento desejado. Observe também que aqui, quando você seleciona o texto, tem um pontinho vermelho que se você arrastar, você vai aumentar a distância do caminho. Tanto para positivo como para negativo. E isso pode ser feito através dessa caixa de valores aqui. Vamos colocar 10. ou mudar a posição. Veja que aqui estourou. Então, o que você faz? Você vem e puxa para o tamanho desejado. Observe que o texto fica agrupado com o caminho que você usou. para fazer a separação é simples. Você clica na linha, vai em objeto, separar texto. O atalho é Ctrl K. Pronto. Aí está seu texto. Mas, da mesma forma, ele ainda continua editável. vamos mudar a fonte aqui só para você perceber. Mudei para Garamon, vou mudar a cor, vou mudar o Brow para Bold. Enfim, desde que você não aumente o número de letras, de caracteres, você vai continuar com a mesma formatação. formatação. Agora, vamos usar o mesmo processo para aplicar texto em formatos regulares, como num círculo, por exemplo. Você seleciona seu texto, vai no menu texto, ajustar texto ao caminho e clica sobre a linha e faz os ajustes conforme a sua necessidade. Mais um exemplo. nesta figura que é bastante irregular. Clica no texto, texto, ajustar texto ao caminho. Como ficou muito grande, eu só quero que comece aqui e termine aqui. Eu diminuo o corpo para 14, por exemplo. Mais um pouquinho. 12. 12. ou faço o ajuste manual. Ok. Vamos ver agora mais dois efeitos interessantes usando o texto no modo artístico. Um é a mistura e outro é a extrusão, no qual você faz uma simulação de efeito 3D. Vamos começar com a mistura. Você duplica seu texto, clica, arrasta e solta clicando com o botão direito do mouse. e troca e troca cor. Vamos colocar amarelo, por exemplo. E jogar para trás, para a camada de trás. Shift, page down. Ok? Agora você clica numa linha de texto e vai aqui no efeito misturar e arrasta sobre o segundo. Observe que ele ficou com 5 passos de ação. Mas você pode alterar isso para ter uma maior profundidade. Vamos colocar 10. Aumentar para 20. Veja que a transição já ficou bem mais suave. Vamos ver. Vamos ver. se você desejar pode ainda mudar a cor tanto do texto original como da mistura. Basta você clicar sobre o elemento e clicar numa cor diferente. Além de alterar a cor você pode ainda fazer uma modificação na mistura. Você clica arrasta e dá uma maior profundidade. mas observe o seguinte ao fazer isso a transição fica meio brusca. Então o que você tem que fazer? Você clica na mistura e aumenta os passos de ação. Vamos alterar de 20 para 50 por exemplo. Observe que já ficou mais suave mas ainda pode ser um pouquinho mais. Vamos colocar 80. 80 em terço. Pronto. Já melhorou bastante. Outro efeito que você pode fazer no texto artístico chama-se extrusão. Você seleciona o texto e clica neste ícone aqui extrusão. Clica no objeto e arrasta para qualquer direção que desejar. Altere a cor e mude a cor do sombreado. No caso estou começando com azul e terminando em preto. Mas eu posso começar com qualquer outra cor e terminar com qualquer outra cor. Basta você abrir esta caixa de diálogo e fazer as alterações. você pode ainda fazer um incremento na projeção. Clicando neste X aqui e arrastando para qualquer lado. Ou você pode vir neste ícone rotação de extrusão e movimentar conforme a sua necessidade. como ficou uma profundidade muito grande vou colocar uma mais curta aqui apenas dois. Veja que já melhorou bastante. Se você der dois cliques sobre a extrusão você vai ter este círculo que permite que você rotacione de uma forma mais agradável. Ok? vamos ver agora outro recurso bastante interessante que o CorelDraw oferece. Ou seja você fazer um efeito de de lente de ampliação sobre um texto seja ele no modo parágrafo ou no modo artístico. você seleciona o objeto vai no menu efeitos lentes o atalho Alt F3 e nessa caixa de diálogo você escolhe o efeito que deseja aplicar. Vamos usar no caso aqui o olho de peixe. você põe aplicar e arrasta sobre o texto. Se desejar você pode também mudar a ampliação aqui vamos colocar 150 aplicar ou diminuir botar bem menos isso vai depender da sua necessidade 20 foi muito pouco deixar 150 que ficou mais interessante. e agora como é que você separa os dois objetos se você simplesmente arrastar não vai acontecer nada. Então o que você faz você clica aqui congelado aplicar agora sim você pode separar um objeto do outro. Você pode ainda fazer novas edições selecione o objeto vai em menu objeto grupo desagrupar control clica no fundo branco e deleta se você clicar na linha externa você selecionou o objeto que está de fundo vamos mudar a cor para amarelo shift page down para ele ir para trás e para eliminar o fio basta você clicar com o botão direito sobre esse x aqui e brincar com as fontes pode selecionar dois cliques e rotacionar o mesmo processo você pode usar também para texto no modo artístico aumentar um pouco a fonte aqui clica no objeto olho de peixe aplicar e arrasta sobre o texto congela aplica e separa objeto grupo desagrupar deleta o fundo e altera a cor shift page da alfa e para trás e brinque com o texto de acordo com a sua necessidade bem agora vamos lidar com as propriedades do texto parágrafo o CorelDRAW tem um recurso muito legal quando você precisa fazer uma edição de texto de um folder de uma revista ou de um livro mas que o seu texto ainda não está definido então para não ficar aquele espaço em branco você pode usar o marcador de texto que é para simular onde o seu texto real vai entrar isso é simples de fazer veja este exemplo selecione a ferramenta texto F8 para fazer o modo parágrafo clique e arraste vá em texto moldura de texto de parágrafo inserir marcador de texto pronto no entanto no entanto esse marcador de texto ele vem na língua latim isso é o padrão do CorelDRAW mas você pode alterar isso de uma forma que utilize o seu próprio idioma no meu caso eu fiz com o idioma português para fazer essa alteração você pode usar qualquer editor simples de texto aqui no meu caso eu uso Corel WordPerfect eu já havia deixado preparado o texto prontinho para a gente usar veja que ele está digitado em português assim como eu usei o CorelWordPerfect você pode usar qualquer outro como por exemplo o o MS Word ou até mesmo o bloco de notas do Windows no entanto há um detalhe importante aqui quando você faz seu texto você tem que salvá-lo como RTF a extensão RTF que é o Rich Text Format RTF ok outro detalhe bastante importante ao salvar o texto você tem que botar o nome dele o nome do arquivo exatamente como está aqui placeholder dot ponto RTF não faça nada diferente que senão não vai funcionar o nome tem que ser exatamente como está aqui e salva ok agora vá no arquivo na pasta onde você salvou o arquivo procure seu texto está aqui placeholder RTF copia e quando for colar preste atenção neste caminho você vai no Drive C usuários nome do usuário documentos Corel Corel content e cola aqui lá está placeholder ponto RTF vou deletar o texto que estava em latim e fazer agora conforme nós alteramos clica na ferramenta texto arrasta texto menu texto moldura de texto de parágrafo inserir marcador de texto pronto aí está um novo marcador de texto no idioma que você preferir ok agora que você já tem seu texto pronto você pode fazer todas as edições que desejar como mostrado anteriormente a melhor caixa de edição é essa docker aqui que é propriedades do texto que o atalho é alt enter ao clicar no texto você libera todas as propriedades do mesmo alterar a fonte o estilo o tamanho os alinhamentos entre linha vamos pegar aqui por exemplo um entrelinhamento você seleciona o texto e vai aqui e aumenta por exemplo para 150% enter aumenta a entrelinha antes e depois do parágrafo 150% 150% 150% opa, desculpe eu mexi no perno 150% 150% 150% ok outro detalhe interessante com texto artístico e texto parágrafo você pode reverter de um modo para o outro você seleciona o texto e vai aqui no texto converter em texto artístico ctrl f8 pronto agora você tem o seu texto na forma artística ou fazer o vice-versa do texto artístico mudar para texto parágrafo você identifica quando o texto está no modo parágrafo quando ele mostra essas linhas pontilhadas em volta aqui se isso incomodar você há uma forma de alterar você vai em ferramentas opções texto moldura de texto e desabilita mostrar moldura de texto salva e clique em ok observe que agora a linha pontilhada só aparece quando o texto está selecionado se você deselecionar o texto você não vê outro detalhe importante é quando o texto não cabe dentro da caixa de formatação você é alertado de duas formas aparece aqui embaixo esse triângulo pequenininho e a linha também fica vermelha isso significa que tem texto escondido para resolver esse problema você clica e arrasta até a linha voltar a ficar preta novamente e a caixinha aqui fica vazia uma opção uma opção interessante para que você não corra o risco de perder texto quando o quadro está fechado você vai aqui em ferramentas opções texto moldura de texto e seleciona expandir e diminuir molduras de parágrafo para ajustar o texto clica ok observe que ele automaticamente encaixou o texto dentro do espaço se você tentar fechar ele não vai aceitar exceto se você fizer uma nova formatação mas mesmo assim ele continua mostrando todo o seu texto mesmo se você alterar o corpo veja que o corpo ficou maior mas ele está todo à mostra tente fechar e não vai ser possível outro recurso importante para você lidar com o texto parágrafo é fazer o fluxo do texto quando por exemplo o texto não cabe num espaço supondo que essa área vermelha seja alguma foto ou alguma coisa que você não possa passar o texto por cima você fecha a sua caixa de texto clica no triângulo aqui embaixo e observe que o ícone mudou para uma página com linhas você vai para a página seguinte e quando você move o mouse sobre o espaço que estava o texto anterior vão surgir aqui essas linhas pontilhadas na cor cinza se você ficar fora ela não aparece isso ajuda você a fazer o posicionamento correto do seu texto vamos voltar na página anterior se por algum motivo eu precisar fechar ainda mais o quadro o fluxo na página seguinte ele altera também ele automaticamente vem para a página ADK como eu coloquei mais texto aqui evidentemente eu tenho que expandir a minha caixa de texto e isso você pode ir fazendo páginas após páginas não tem limite para que você entenda melhor como o fluxo de texto funciona eu vou fazer uma demonstração aqui numa única página então vamos fechar um pouco essa caixa de texto clico aqui embaixo no triângulo abro uma nova um novo espaço e solto aqui observe que conforme você fecha uma delas a outra automaticamente vai se ajustando no entanto como essa caixa estava muito pequena para comportar todo o texto que eu trouxe haverá necessidade de você expandi-la como eu fui alertado disso exatamente o que eu já mostrei anteriormente que são as linhas pontilhada vermelha e o triângulo aqui embaixo se você fechar ele volta para cá a medida que você movimenta tanto um quanto o outro vão se alterando para que você tenha os textos isolados e possa fazer alguma edição especial você pode fazer essa separação indo em selecionando o texto indo em objeto e separar texto de parágrafo o atalho também é CTRL K pronto agora já não tem mais vínculo de um bloco com o outro observe que se eu fechar aqui nada aconteceu no bloco posterior e vice-versa eu fecho aqui e o outro bloco ficou normal bem outra coisa importante é quando você finaliza o seu trabalho e vai mandar o arquivo para outra pessoa ou para um birô de de impressão é importante saber se o a pessoa que vai receber tem as mesmas fontes que você tem mas nem sempre isso acontece então para evitar que seu texto perca a formatação ou a fonte seja alterada você vai proceder da seguinte forma primeiro o que é bem importante você salva o seu arquivo com um outro nome para você sempre ter um de reserva caso haja algum arrependimento posterior porque uma vez que você converteu o texto para curvas você já não tem mais como editá-lo então tanto o texto no modo parágrafo como o texto no modo artístico eles têm o mesmo processo você seleciona o texto e pressiona ctrl q observe que onde estava texto parágrafo mudou para grupo de objetos o mesmo o mesmo também acontece com o texto no modo artístico você vai objeto e seleciona a opção converter em curvas que é o mesmo ctrl q utilizado nessa parte aqui observe que onde estava texto artístico também virou um grupo de objetos agora se você quiser editar seu texto se você for na ferramenta texto que é o f8 veja que ele já não permite mais portanto lembre-se antes de converter para curvas salve seu arquivo com outro nome e tenha ele como reserva para evitar arrependimentos posteriores ok outra forma interessante de você lidar com o texto parágrafo seria você aplicar uma captula do seu texto você seleciona o texto vai no menu texto e opte por capitulação ativa usar capitulação e veja que automaticamente ele já aplicou as capitulares em todos os parágrafos no entanto não é isso que eu desejo eu achei que ficou exagerado mas eu quero somente no primeiro parágrafo então vou cancelar aqui você faz o seguinte você seleciona apenas a letra inicial volta lá em texto capitulação usar capitulação observe que você tem a opção de mudar a quantidade de linhas que a capitular vai ocupar no caso por padrão ele vem com 3 mas você pode ampliar ou diminuir eu geralmente gosto de trabalhar apenas com 2 e aqui você determina o espaço que você quer que fique entre entre a capitular e o início do texto vou colocar um número um pouco grande aqui só para você perceber a diferença 5 ok veja que a distância ficou enorme então voltando seleciona o carácter texto capitulação ativar capitulação duas linhas e 0 é uma distância boa isso você apenas altera quando a letra tiver um um desenho muito irregular no caso a letra L é uma letra comum então tudo bem vamos deixar assim você clica ok e essa capitula já está aplicada se você quiser também pode mudar a cor dela ou outras características você seleciona a letra e altera a cor conforme desejar da mesma forma você pode mudar para bold e inclusive mudar o estilo da fonte ok agora vamos ver como você pode inserir uma imagem dentro do texto e fazer com que o texto flua no entorno do objeto que você colocou no caso a foto dos pinguins então como que isso acontece você seleciona o objeto você vai neste ícone aqui circundar texto e tem as várias opções o texto fluir pela esquerda pela direita ele ficar com o texto espaçado vou colocar aqui texto espaçado para que você perceba a diferença veja que ele deu a volta todinha no texto tanto isso pode acontecer com figuras regulares no caso a foto ela é retangular como também com figuras irregulares no caso do círculo volta lá em texto espaçado e aqui você determina a distância que quer que o que o texto fique da figura vamos colocar aqui um valor alto 4 à medida que você move a figura que você inseriu dentro do texto o seu texto vai se ajustando automaticamente mas preste atenção ao inserir uma figura dentro do texto a sua caixa de texto vai não vai mais aceitar o texto todo dentro então o que você tem que fazer o velho truque da linha pontilhada vermelha você abre e expande a sua caixa de texto para que ele fique totalmente à mostra você também pode quebrar o seu texto em duas ou mais colunas para isso você seleciona o texto vai aqui em texto colunas e escolhe a quantidade de colunas que você deseja vamos colocar duas automaticamente ele já mudou como a nossa caixa de texto tem 125 milímetros de largura vamos fazer uma coisa mais regular vamos colocar cada coluna com 60 centímetros de largura 60 milímetros de largura com intervalo de 5 pronto você dá ok observe que as suas colunas ficaram regulares agora vamos fazer o processo ao contrário ao invés do texto circundar a figura a figura é que vai receber o texto e ele ficar inserido dentro dele seja qual for a forma que tiver vamos pegar aqui uma imagem com uma com uma forma bastante irregular pronto temos aqui uma jarra de suco que tem um formato irregular para que você possa trabalhar com liberdade dentro da imagem eu sugiro que você faça o seguinte clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e bloqueie o objeto assim você pode clicar a vontade que não vai correr o risco de movimentar a foto agora vamos criar o espaço para inserir o texto você vai na ferramenta retângulo o F6 cria o objeto aqui e converte ele para curvas com a ferramenta forma que é o F10 você seleciona todos os nós e põe converter em curva e ajuste conforme o perímetro da imagem ok vamos supor que está bom bem agora fazemos o seguinte com a ferramenta texto F8 você clica na borda da da imagem que você criou e ele vai abrir uma um bloco de texto conforme o texto parágrafo e aqui dentro você pode digitar normalmente o seu texto seja ele na forma artística ou na forma parágrafa e à medida que você vai inserindo o texto ele vai se ajustando ao formato que nós temos aqui eu vou pegar um texto daquele já pronto para você perceber direitinho como fica um marcador de texto agora eu vou mudar aqui a passar para texto centralizado se você usar texto blocado melhor ainda ele vai te mostrar direitinho que ele ocupou o perímetro que nós criamos como é que você separa isso daqui é simples você vai em objeto separar texto e parágrafo dentro de um caminho que é o nosso velho control k ok remove para o lado e deleta pronto aí está o nosso texto ocupando o perímetro que nós criamos agora vamos fazer o processo inverso ao invés do texto ficar dentro da figura ele vai ficar do lado externo acompanhando esse formato aqui então vamos bloquear as figuras criar aqui a nossa caixa de texto ctrl q para converter para curvas f10 seleciona os nós converte tudo para curva e edita a forma double click para adicionar um ponto de ancoragem vai ajustando double click para criar outro ponto de ancoragem ajuste ajuste esse aqui opa desculpe esse segmento aqui vou botar em linha e em linha para ganhar tempo já vou mostrar o recorte acabado pronto agora vamos usar o mesmo processo que nós fizemos quando colocamos o texto dentro da jarra vai na ferramenta texto f8 clica na borda da figura que nós criamos e insira seu texto aqui dentro tanto na forma artística como estou fazendo agora como como na forma parágrafo parágrafo do mesmo jeito você vai objeto separa ctrl k e deleta a linha aí está eu tinha um outro recurso importante para mostrar para você mas o nosso tempo de vídeo está se esgotando que seria a impressão mesclada e a impressão e a e fazer a impressão por imposição isso é muito útil quando você usa por exemplo um cartão de visita em que você tem que trocar apenas o nome o telefone ou o e-mail da pessoa e o resto continua o mesmo como o logotipo e o endereço da empresa ou mesmo para você numerar convites fazer crachás para associações para as escolas para clubes enfim as finalidades são muitas e você ganha muito tempo por exemplo se você for fazer um arquivo em que tenha que haver 250 trocas de nomes ou 250 ou 500 ou 1000 trocas de numeração você vai ficar maluco então o CorelDRAW vai te oferecer uma ferramenta muito legal que é essa o Printmerge e impressão mesclada mas isto é um assunto que demora para explicar e eu vou lhe recomendar um tutorial muito bom feito pelo Anand Dix que ele também é CorelDRAW Master eu já encurtei aqui a URL para que você para que fique mais fácil para você copiar depois de assistir a este vídeo visite este site aqui que está no YouTube e você vai ter todas as dicas para poder fazer a impressão mesclada embora o vídeo esteja narrado em inglês mesmo que você não compreenda muito bem o idioma não vai ter dificuldade de compreender porque o Anand fez uma dissertação muito clara e precisa e o CorelDRAW como você sabe ele é bastante intuitivo basta você olhar que você por ser uma pessoa esperta vai perceber como é fácil lidar com isso é só ter um pouquinho de paciência que você aprende rapidamente ok por hora é só e muito obrigado por assistir e até a próxima